Fala galera, que que aí? Falou, vagabos manos com o mais do vídeo para vocês de Rocket League E eu estou aqui hoje, gurizada, tô afim de jogar ranqueado, mano Estou afimzão aqui de jogar uma ranqueada, nem peguei meu rank ainda E vamos jogar 2x2, né, 2x2 faz um tempinho já que eu não jogo Eu acho que eu nem joguei a MD10 de 2x2 ainda, tipo, nenhuma partida, mano Eu era champion 1, mas enfim, mano, vamos lá aqui procurar as partidas 2x2 Vamos ver como é que eu me saio hoje, né, mano Tô me sentindo bem hoje, mas só vamos então procurar as partidinhas Já, já eu volto Então foi, né, mano Ah, eu conheço esse cara, esse cara do meu time, eu já joguei com ele E contra ele já, bastante vezes até, mano Então só foi Bastante um tempinho já que eu não jogo com ele não, então eu não sei como é que ele está Mas joga bem, joga bem Essa aqui é a minha Nossa, mano, quase o cara tirou de mim Foi por pouco Ah, não dava, não dava Ah, ferrou Tira Boa O cara vai Não Ah, achei o cara ia vir na bola Nem voei Tarkin Mano, eu tô usando o Snake Skin normal aqui do Octane Porque, cara, eu tô mexendo Minha Foi Não foi Agora foi, mano Que defesa do cara Nice, nice Nossa, eu estei tipo no contrapé dele Foi fraquinho, foi, mas Nossa, o cara salvou muito na linha, mano Beleza, 1x0 aqui pra nós Foi no Kick Offer Eu gostei do meu carrinho assim, vermelho Nas escamas aqui De cobra, né Pele de cobra Então só foi, mano Vamos ver se ele vai passar pra mim Vai Não entendi Ai Não entendi o que ia acontecer O que que está acontecendo? Eu não sei Calma Ah, o cara dividiu bem O cara dividiu bem Pegou o Bush aqui Vai, vai Eita Isso aqui é mil Fazer o dunk Fazer o dunk Fazer o dunk Ah, que miserável O cara atirou o meu dunk, sonho O cara atirou o meu dunk Vamos pular Nossa Quase que eu dei no cara do meu time Beleza Ah, o cara atirou Ah, não Que vai ser gol Meu Deus, mano Foi gol direto de De tirada My bad Não sou eu de ser my bad Eu podia ter passado pro cara do meu time Mas enfim 1x1 Vamos lá, mano Se tá concentrado aqui pra ganhar a partida E cara Como é que vocês estão nessa temporada aí de ranqueada? Eu só tô pelos torneios, mano Sinceramente Eu tô esperando muitos torneios Que virão aí, né Rocket League oficialmente Vai Hum, o cara atirou Tô sem boost Voltar 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 Porque eu tô sem boost Não adianta ficar muito lá na frente Insistindo na bola Vai Ah Boa Nice, nice Vamos ver se o cara rebate pra mim Tá chutando Ah, e agora Ah, o que houve? O cara atirou do maluco Nossa, mano O cara deu um toquezinho muito maroto ali Você é louco? Olha só Nossa, mano Foi um toquezinho Matador, né, mano Tirou perfeitamente o cara do meu time Tá, tomou uma virada Mas Mas vamos concentrar que dá pra virar o jogo de novo Vai passar no meio Ah, é muito forte O cara vai vir Não sabia que... Nossa Explodi o cara no ar Não sabia que ele ia vir Calma Peraí pra tirar Ah, trolei Full hard agora Minha Foi gol? Manos Calculated Eu errei ali de proposta Tirar de bola Calculated Vamos lá 2x2, manos Pegar o push aqui Antes que alguém pegue Nice, mano Que que foi isso? Que golaço Nossa, o cara do meu time Chegou muito antes ali, mano O cara foi muito veloz Olha ali Você é louco Você antecipou muito bem Só foi, mano Os três Primeiro partido do MD10 É bom sempre ganhar É sempre bom ganhar Tudo Ah, não Sai, bola Boa Sempre que eu vou no meio ali no Fudeu, tu sem push Ai, não vai Meu Deus Calma Trolei Podia ter feito esse gol O cara não ia chegar Ok Vamos dar um toque Só pra Os caras não avançar Esse aqui é minha Ah, esse aqui Eu consegui surpreender o cara ali Ele errou, ok Ok, ok Vai na bola, teammate Boa O que O que está havendo aí Não estou entendendo Esse aqui é minha Vamos tirar Se o cara tirasse de nós Era GG para os caras Dispou bem Boa Quase, quase Nossa, o cara ia pegar O cara ia tentar chutar Direto para o gol Ah, o cara bloqueou, mano Ai, ferrou, hein Não Ai Foi mal Foi mal Os maus Trolei Trolei My bad Nossa O cara veio brutal em mim, mano Até foi bom que ele veio em mim Porque a bola ficou no meio E o cara não foi na bola Nossa 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 Foi por pouco Close one Vou voltar Não estou a fim de arriscar aqui, né Muito na Tá Ai Cara, estou fazendo um De brisinho em mim agora, hein Estou sem boost, mano Need boost Nossa Vou atirar Nossa Que bloque Boost é meu Obrigado Boa Nice, mano Que passe Nossa, mano Achei que eu tinha errado esse gol Eu achei que ele não ia passar para mim Mas ele passou muito certinho, mano Beleza Agora é só segurar Em 20 segundos Para tomar dois gols Tem que ser uma inutilidade Ah, não Boa, mano Nossa Se o cara faz ali Eu vou ficar Eu ia ficar triste, hein Eu ia ficar triste Ah, nem vou avançar, mano Não custa nada, né Ficar esperando acabar o tempo Ah Ah, o cara não tocou Achei que ia tocar para cima Não deixa cair, não deixa cair Não deixa cair Lightmate Boa Ele não vai deixar cair? Ele não vai deixar cair, hein Opa, aí sim Estou no meio Ah O cara atirou O cara atirou O cara atirou Vou tirar o teu também GG, mano Primeira partida aqui Vencemos Primeira partida Jogamos bem Jogamos bem Uma partida equilibrada E só foi, mano Ó, dois champ Um diamante de três É, mano Eu era champ 1, né Divisão ou alguma coisa lá Mas enfim Vamos procurar aqui a próxima Ou não, né É Quase os mesmos da outra partida Só O cara do meu time Que é Um outro cara Acho muito Ah, não O cara tá off Aí ferrou, hein Meu Deus Meu Deus Tirou o cara Preciso de boost, mano Meu Deus Ne de boost Ne de boost Vai Boa Aí sim Finalmente tirou Agora pelo menos Dá pra dar uma Uma aliviada Caiu Errou Ai, not Entendendo Vai tocar? Boa Permite, me tirou Ok Vai defender Boa Sobrou na área Quase Vai de novo Tá, explodiu o cara Explodi Ah, ele não foi Boa, boa Ah, o cara Tirou de mim Nossa Fui muito seco Tava voltado Mais rápido possível É, tomando Ficou pra mim Ficou pra mim Passei lotado ali Mas o que acontece? O cara tirou de mim Do outro ainda Do meu time Ele tirou de nós dois Na mesma hora Ah, o cara tá falando Por que eu rushei ali Mas É Acontece, né Mas Dá nada Pegar o bush aqui Vamos ver se ele vai na bola Ah, deu pra dividir com o cara Voltar o mais rápido possível, hein Nossa, o cara fez um pitch na parede Ok, ok Vamos tirar Ok Vai Dá um pacificado no time Vamos ver se ele consegue Resolver lá E, mano Os dois caras do outro time É um que tava Eu, de novo Tô contra o Aquário Opa, esse é minha Ah, não vai adiantar nada Acho que tá daqui mesmo Tô contra o mesmo cara, né O Aquário E O cara que tava no meu time antes Agora tá no outro time Não é Aquário, né É Actuar Agora que eu vi, meu Deus Não sei porque eu tava além do Aquário O cara tá full zerado, hein Acho que tem muito mal agora Vai Boa, mano Nossa, achei que eu ia defender Nice Eu achei que o goleiro ia pegar essa Parecia que foi bem no meio esse chute Não entendi muito bem Ah, mas foi um chute forte, né Não, é que foi bem forte Não apareceu tão forte assim na hora que eu vi Mas foi um bom chute Beleza, mano Empatamos E tô sentindo que dá pra virar, hein Tô sentindo, cara Vamos ver se ele vem pra cima Vamos ver se ele vem pra cima Nossa, a bola deu um lagzinho Parece que ela tinha dado na trave E ia voltar lá no fundo Mas Isso que é minha, hein Ah, não Olha esse domínio Ah, mano O domínio foi muito bugado Boa, mano Ainda que sobrou, hein Oh, meu domínio foi muito bugado Olha isso Nossa, eu dominei a bola Voou pra frente, mano Ainda que deu certo Ainda que sobrou com o cara do meu time Nice, nice Pois é, mano Só vamos Só vamos que hoje Isso aqui é minha Boa, boa Que bom o cara não estou tão forte Ele vai atirar, né Ai, achei Tá, ele dominou Boa Ih, aí, aí Aí o cara foi bruto, hein Só gastar um pouco de tempo aqui Até que o cara do meu time Renasça Tirar do cara Ok, ok Vamos lá, mano Vamos lá que dá pra até ampliar o jogo Ai, foda-se Não, não fodeu, não Eu sabia que ia chutar, mano Coisa dizer que o maluco meteu o passe bem no cara Eu sabia que ia chutar Que bom que foi pra fora Boa Nice Quase, quase Quase que ele fez uma jogada solita ali Boa Nem vou avançar Ai, não Ai, é gol Não Boa Aí Nice, mano Cara, meu time pegou bem aquele aquela bola Eu e ele A gente foi junto na bola de antes Agora deu bom Agora deu bom 3x1, ó 1 minuto Dá pra ganhar de boa também Só não bobear, né Porque tomar 2 gols em 1 minuto É bobear Eu chamo de bobear Ó o silly shot Quê? O que que foi isso? Nice, mano What the fuck? Não entendi Não entendi como é que entrou essa bola Mas entrou, né Então Tudo suave Ah, então se você meter um fakezão ali Que não deu pra ver O cara vai ir Não vai ir Nossa, mano Nossa Aí eu morri, né Vem, vem, vem Opa Ah, mano Chutado pro chão mesmo Go Quase Vai Só fazer Nice Mano Tava muito ruim De eu chutar daquele ângulo Eu chutei no chão de propósito Só pra que caia E ele se atrapalhar Nossa Na real o cara trolou ali O que veio depois, né Ele chutou o cara Ele chutou o maluco Do time dele Caralho Que picudo Foi mal Eu peguei o boost do cara ali Do meio Aí Aí eu me atrapalhei todo Nossa, mano O cara me deu uma bicuda Aqui só por Deus, né Só por Deus Nice, mano Agora GG 5x2 10 segundos Se eu tomar um empate Ia ser triste, né Tá, beleza Opa Ah Tirou Só fazer um golzinho aqui no final, mano GG, mano Ganhamos duas partidas aqui Nice, mano Deu pra fazer duas partidas muito boas GG, mano Essa partida foi bacana O carro do cara É muito parecido com o meu, mano Você é louco Você é louco Ó, o cara Champion 2 Champion 2 O maluco O maluco é bravo Duas ideias, mano Duas vitórias Nossa, eu meti 4 assistências Nesse jogo, mano Foi muito Eu meti 6 chutes E fiz um gol Precisão tá como? Tá uma bosta, né, mano O cara meteu 7 chutes E fez 4 gols 6 chutes E meti 1 gol Tá louco, mano A precisão não tá das melhores, não Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Duas partidas Duas vitórias Duas belas partidas aqui Deu pra vencer Ganhar aqui As duas vitórias Da MD10 aqui, né Tem 8 partidas ainda pra completar Pra pegar meu ranquezinho Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça Deixar aquele like Me ajuda demais, tá ligado? Não custa nada E também se você não é inscrito Se inscreve no canal Só pra apoiar, tá ligado? Mas enfim Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui